O São Paulo encaminhou um acordo de renovação com o zagueiro Matheus Belém, de 20 anos, que nesse momento tem contrato com a equipe apenas até o dia 26 de janeiro. O novo contrato deve ser válido por três temporadas até janeiro de 2026. No ano passado, o clube chegou a fazer uma oferta ao staff do jogador que recusou os números e apresentou uma contra-oferta e viu o papo travar. Agora, perto do fim do contrato, as partes voltaram às negociações e a renovação deve mesmo sair. No último sábado, ele formou a zaga reserva no jogo treino contra o São Bernardo ao lado de Alain Franco. A cria de Cotia Belém entrou em campo em apenas três partidas na última temporada. Ele tem realizado os treinamentos junto do elenco no Estrela Barra Funda. Além dele, outros dois jogadores têm conversas com a diretoria para renovar seus contratos. Arboleda, que deve receber a visita do agente na próxima semana, e Diego Costa. Os dois contratos acabam no fim de dezembro. O novo técnico do São Paulo, Thiago Carpini, deixou claro que conta com o volante Luan e com o meio atacante Nicão para esta temporada. Em entrevista coletiva de apresentação concedida no Estrela Barra Funda, o técnico afirmou que os dois jogadores estão integrados ao elenco do São Paulo e receberão oportunidades, mas vão precisar responder em campo se quiserem permanecer nos planos do clube. Acho que todos os jogadores que se apresentaram foram um consenso da diretoria do planejamento. Até essa troca de comando, acho que não só o Luan aí entra a questão do ser humano e não do ser atleta. Todos os atletas que estiveram no São Paulo, seja o Patrick da base, do mais jovem ao Rafinha. Temos todos os mesmos tratamentos, respeito, direitos e deveres. Sabemos que a responsabilidade dos mais velhos em momentos de dificuldades, e maior isso é inevitável. Por que viver o mais? Mas cobramos e oportunizamos da mesma maneira. O Luan é um cara que está integrado e vai buscar o espaço dele. Como São Paulo sempre fez, vai respeitar a pessoa, dar informação e conteúdo. A seleção é natural. Cada um vai buscando o seu espaço e se ocupando. Cabe a mim dar esses direcionamentos conforme os jogos e competições. O Luan, enquanto estiver aqui no nosso elenco, vai ser tratado dessa maneira e buscar o espaço dele. Se fizer por merecer, no dia, dê uma oportunidade, volta a jogar. Se não fizer, outro faz e volta para o final da fila. No futebol é assim. Não temos tempo de ficar lamentando. Sempre falo sobre não desistir das pessoas, mas todo mundo tem um limite. A partir do momento que não vemos uma resposta do jogador, a fila segue, volta para o final. Vem o próximo e o São Paulo precisa andar. Diz-se. Emprestado ao Cruzeiro, na última temporada, Nicão voltou ao São Paulo nessa temporada e também vai receber uma oportunidade. Sem dúvida, a posição é a mesma em relação ao Luan. Já está com a gente, treinando igual. Vai ter as mesmas informações e oportunidades no dia a dia para que conquiste o espaço dele. Caso tenha oportunidade no jogo, o mesmo respeito do humano Nicão, do atleta Nicão, assim como o Luan e todos os outros. Alguns jovens já estão fazendo parte, outros devem voltar, que fazia parte do processo e estão na copinha. Vamos absorver todos dentro do grupo, ver como será o nosso ambiente para podermos, cada vez mais, estar próximo e mexer o mínimo possível no grupo para criarmos vínculos. O volante uruguaio Gabriel Neves não ficará no São Paulo em 2024. O volante foi negociado com o independente da Argentina, que acertou a sua contratação por empréstimo com opção de compra fixada até o fim da temporada. Neves estava na lista de negociáveis da diretoria São Paulina. Por causa disso, o volante sequer participou da pré-temporada do clube e não se representou junto aos demais companheiros de elenco. A negociação foi concluída após Carlos Tevez, técnico do independente, demonstrar interesse na contratação de Gabriel Neves. O técnico argentino também desejava contar com o zagueiro Alan Franco, que deve ganhar mais oportunidades com a camisa de São Paulo neste ano. Neves foi contratado pelo São Paulo em 2021 após ser destacado no Nacional do Uruguai. O volante chegou ao clube paulista com status de craque, mas não correspondeu às expectativas que gerou. O atleta nunca se formou como titular incontestável da equipe, além de ter tido pouco espaço com os técnicos Rogério Senna e Doreval Júnior. Em três anos vestindo a camisa de São Paulo, Neves participou de 75 jogos e anotou um gol. Em 2023, ele entrou em campo 36 vezes. Em 2023, ele entrou em campo 36 vezes.